Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Seja bem-vindo ao Tripefano Notícias de Filmes. O filme a partir da sessão da tarde é... Loucas por amor, viciadas em dinheiro. É o filme a partir da sessão da tarde. Bridges Khadka, surpreendida ao saber que está prestes a perder sua confortável vida e sua casa quando seu marido é demitido. Sai em busca de um emprego. Após ter ficado anos sem trabalho, ela consegue uma vaga no Banco de Reserva Federal americana. Aos poucos, ela descobre que tem muito em comum com suas novas companheiras de trabalho e revoltadas com um sistema que não valoriza seus talentos e sonhos, ela decide virar, por jogo, sinopse do filme. Loucas por amor, viciadas em dinheiro. Esse filme é vagamente baseado no filme britânico Hot Money. É um filme... É um filme vagamente baseado no filme britânico Hot Money. Esse filme é de 2008. Esse filme tem um orçamento de 22 milhões. Foram graças a fazer esse filme de 22 milhões e arrecadou 26 milhões. O nome original do filme é Matt Money. Esse filme tem uma crítica de 22% no site de crítica Hot Automatóides. Se você gostou, curte e tenha fã de filmes. Até a próxima. Eu assisti um filme... É um filme barraca do beijo. Eu tive uma ideia. Vou fazer uma... Dicas dela. A ideia é essa. A porta barraca do beijo... Barraca do beijo? Eu vou ganhar altos beijos Seu namorado Acho que ela vai gostar disso não, viu? É, pois é, né? Minha namorada É por boa causa Arrecadar dinheiro Acho que não, viu? É difícil nem eu não deixar, né? Não, não, o que dirá então? Acabou, me dá seu, não? É muito difícil deixar Não, eu penso lá mesmo Ah, pensa bem. Hum, pega mal. Se você é namorada, eu gosto muito dela. É, só muito dela. Deixa pro filme, né? Mas você pode ir, se você é namorada. Se eu sou solteiro, né? É um bom tempo que eu não dou uns beijos. Mas eu aproveito, é muito tempo que eu dou uns beijos. Eu sou solteiro. Eu que gosto muito é minha namorada. Ele também. Não, não é isso não. Olha pra ideia. Falou. Ei, irmão. Eu sabia que... É dia do beijo. Fiquei sabendo disso. Interessante, né? Dia do beijo. Não é? Não sabia disso não. Sério mesmo? Dia do beijo. Pô. Obrigado pra minha namorada. Para que hoje é o dia do beijo. Porque é o dia especial que nós temos que beijar. Quem te falou isso? Quem te falou isso? Eu acho que eu vi isso. Você não sabe. Isso aí. Alguém não falou. O que importa, né? O que importa, né? O que importa, né? O que é o dia do beijo. O que é o dia do beijo. Esse. É SICER, né? SICER. Dia do beijo. Vamos lá.